Bruno, registaram-se este fim de semana longas filas de russos que queriam prestar homenagem ao opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, onde é que irá parar este gesto dos russos em relação a este opositor? Que consequências poderá ter isto para o regime de Vladimir Putin? Eu penso que o regime está aqui numa situação um pouco difícil. Há uma possibilidade, que é no fundo isto de ser uma coisa que dure poucos dias e as pessoas acabem por se cansar e portanto aí muito bem. O regime, enfim, já deteve centenas de pessoas que prestaram homenagem a Navalny mas procurou mostrar alguma contenção maior do que é habitual em relação a qualquer gesto, digamos, de dissidência, de oposição, que geralmente tem tolerância zero e leva imediatamente à prisão. Portanto, aqui o regime parece ter percebido que fazer isso, no fundo reprimir, prender, no fundo fazer cargas policiais contra pessoas que estavam a prestar uma homenagem numa igreja, num funeral ou agora num cemitério, que isso em termos de imagem do regime não seria propriamente uma imagem muito positiva e portanto para já parece estar a mostrar alguma contenção provavelmente nessa esperança que isto acaba por, no fundo, se desvanecer mas realmente parece-me impressionante e notável e de sublinhar este facto que há vários dias que continuamente há pessoas a colocar flores em sinal de homenagem a Navalny e obviamente num sinal de que não se identificam com este regime de Putin não se identificam com esta guerra na Ucrânia houve aliás palavras de ordem exatamente nesse sentido durante estas cerimónias e durante estas homenagens, não é, de contra a guerra Putin assassino, etc. E portanto, realmente isto mostra como Navalny era uma figura perigosa para o regime era uma figura até um pouco atípica na oposição muito mais popular, muito mais capaz de mobilizar por toda a Rússia eu recordo, por exemplo, aquela tentativa de assassinato em 2020 que acabou por não o matar apenas porque ele foi evacuado em extremos para a Alemanha resultava de eles estarem, no fundo, a mobilizar redes no interior da zona da Sibéria portanto, numa zona de remota da Rússia e portanto, isso era claramente um desafio enorme para o regime que se tinha habituado um pouco a agir em uma oposição mais liberal muito urbana, muito concentrada apenas em Moscovo e em São Petersburgo que num país enorme como é a Rússia, realmente não parecia ser assim tão ameaçadora e portanto Navalny veio pôr isso em questão e estas homenagens mostram que, morto, no fundo ele continua a ser uma figura mobilizadora agora a grande questão é os limites dessa capacidade de organização da oposição e do meu ponto de vista eu tenho mostrado sempre muito cética em relação à possibilidade dela levar, por exemplo, a uma mudança de regime sem que haja uma ruptura séria nas elites do regime sem que haja, por exemplo, sobretudo, e da parte das Forças de Segurança e das Forças Armadas, algum tipo de ruptura com o regime que até agora não se fez sinal. Muito bem, Bruno, pedia-te uma resposta rápida para a seguinte pergunta nos últimos dias, enfim, têm-se assistido as reações ao caso das escutas de militares alemães a conversarem abertamente sobre a possibilidade de serem enviados de serem enviados mísseis Tauros para a Ucrânia significado e reações a este caso? Bem, em primeiro lugar, aqui o dado fundamental é a Rússia vai usar isto para procurar destabilizar criar divisões no seio da Alemanha provavelmente forçar até a saída de alguns responsáveis militares nomeadamente o chefe da Força Aérea que claramente estavam dispostos a discutir esta possibilidade criar tensões também entre os aliados porque os alemães, no fundo, são escutados a fazer referências à forma como quer franceses, quer britânicos fornecem estes mísseis de mais longo alcance o Scarpt, o Storm Shadow e eventualmente até à presença de enfim, de uma presença mínima de umas tropas especiais britânicas que estariam a ajudar, no fundo, na utilização desse armamento e portanto isso obviamente é altamente embaraçoso para o governo alemão agora aqui o ponto fundamental é a Rússia vem a seguir exigir explicações à Alemanha que é uma coisa extraordinária quer dizer, isto é o o exemplo máximo do imperialismo russo sem qualquer vergonha quer dizer, então os alemães estão a ter uma conversa que era suposto ser privada sem os devidos cuidados, não é? portanto isso é realmente um aspecto em que as Forças Armadas Alemãs não ficam muito bem estão a usar uma rede que à partida é um pouco mais segura, o EBEX mas que está longe de ser uma rede segura portanto não deviam estar a falar deste tipo de coisas nesse tipo de rede mas aqui o ponto é isto é um caso de espionagem da Rússia além do mais, aquilo que está a ser discutido é algo que é perfeitamente legítimo à luz da lei internacional um país agredido pode e deve poder defender-se portanto tem o direito da legítima defesa e os outros países têm o direito e até o dever de ajudar nessa defesa portanto o que está aqui a ser discutido não é nada de legal, de imoral, de questionável é um direito que os Estados têm a Alemanha pode não querer arriscar no fundo uma escalada na tensão com a Rússia e portanto não querer fornecer este sistema de armamento mas não há nada na lei internacional que proíba, que impeça esse fornecimento de armamento portanto realmente a posição da Rússia é aqui, digamos, um extraordinário cinismo mas bastante revelador realmente da postura russa que se vê como um grande império em relação ao qual de facto a lei internacional não se aplica não é nada de legal, não é nada de legal não é nada de legal, não é nada de legal não é nada de legal, não é nada de legal não é nada de legal não é nada de legal, não é nada de legal não é nada de legal